Boa noite! Agora são exatamente meia-noite e meia da sexta-feira e eu resolvi gravar um vlogzinho pra vocês do meu final de semana que vai ser trabalhando bastante, porque esse final de semana eu tenho que fazer fotos pro Instagram e pro blog e eu tenho vários posts pra fazer, inclusive agora eu ainda não dormi porque é isso que eu estou fazendo, então deixa eu mostrar pra vocês Então olhem, eu tô aqui carregando a minha câmera, tava passando umas fotos pro computador, fiz a minha unha porque amanhã eu vou tirar foto de look, eu queria tacar unha bonita e neutra, lindo esse esmalte, né? Peguei o meu tripé aqui, mas eu preciso achar a capinha dele, que eu tenho que enfiar na bolsa Aqui tá a bolsa com algumas roupinhas que eu vou usar pra fazer o look de amanhã Isso aqui é o meu rolo de papel higiênico, porque eu tô gripada, isso não era pra estar aqui E aqui no computador eu tô selecionando as fotos pra fazer o post sobre a Home Fire, que é esse site babado, gente Olha que ideia mara de closet essa daqui, eu tô apaixonada por essa ideia Ideal, porque quando a gente tem uma pareidinha que não sabe o que fazer, então amei Gente, é mais de uma hora da manhã e eu ainda estou fazendo post Ainda tô nesse site aqui no Home Fire, gente, é pra ficar louco esse site, sério Vai ter post falando sobre esse site lá no blog Gente, esse site é muito incrível, é como se fosse um Pinterest de arquitetura É muito legal, tem várias inspirações aqui, ó Então você pode, por exemplo, ah, gostei dessa foto Você pode vir, ó, adicionar a livro de ideias, fazer pastas, sabe? Compartilhar, ou entrar no website do arquiteto, é muito legal Eu tô fazendo um post sobre otimização de espaço Então, por exemplo, olha, achei essa ideia mara, gente Estante cadeira, que é a otimização melhor de espaço Que essa, gente, arraso Fiquei apaixonada, olha que fofo Pegar uma parede, fazer como se fosse um mini closet pra convidado Poder deixar sapato, deixar casaco, gente, achei babado, muito legal Bom, gente, apesar de eu estar amando fazer esse post, eu realmente preciso dormir Tava esperando também a minha unha secar Eu acho que ela já secou Então eu realmente vou dormir Amanhã eu tenho bastante coisa pra fazer E é isso Fiquem com a minha cara de múmia E o meu boa noite E, gente, vocês me viram com aquela cara de jaburu sem maquiagem Então hoje, antes de começar a gravar o vlog Eu já fui fazer a make que eu vou usar pros looks Então, olha, é uma make bem suavezinha Só com um lápis de olho esfumadinho em cima Nossa, acho que eu tô... Não sei se tô gostando mais do meu côncavo Tô achando ele suave demais Acho que eu vou passar mais um pouquinho de sombra Pro primeiro batom eu escolhi este Que é já pra chocar a sociedade são-bernardense Que é o Mascavo da Dylos Gente, eu amo esse batom É aquele batom que todo mundo olha de primeira e fala assim Nossa, que batom estranho Mas no final, meu amor, todo mundo gosta Como vocês podem ver, eu continuo entupida Ainda bem que é só looks, né, gente? Ainda bem que eu não tenho que gravar Mentira, eu tinha um monte de vídeo pra gravar Como é que eu vou gravar com essa voz? Tem que esperar, né? Bom, já que vocês estão vendo Marina Real Olha aqui a zona que está a minha cama Maquiagem que eu tava usando Papel gênico que não sai do meu lado, gente Quando tiver que eu ganho o papel gênico que tá aqui Minha câmera já carregadinha, bonitinha Ali eu tô terminando de colocar os looks Isso aqui eu ainda não decidi Pessoa indecisa, né? Eu devia ter feito isso ontem O tempo tá maravilhoso Olha, tá sol, graças a Deus O tempo tá lindo O cabelo, eu deixo ele presinho assim Pra preservar Mas olha o jeito que ele acordou Gente, babado Amo esse creme Parece que eu fiz babyliss Amo este creme Aliás, deixa eu já mostrar pra vocês Qual creme que eu usei Porque eu acho que vocês vão me perguntar, né? Eu me perguntaria Eu usei esse daqui da Tutaná, gente Que é o Cachos Ostentação Tô apaixonada por esse creme E ó, o pote é grande Vem 500 gramas Então tá rendendo este creme Viu, amor? Tá rendendo Ih, espera meu pai chegar Que ele saiu E é ele que vai me fotografar E depois eu filmo mais pra vocês Tô com a mamãe Olá, tudo bem? Sou a mãe da Mari Linda Minha mãe Minha princesa Linda As 5 minutos atrás Ela tava me xingando, tá? Ela tá falando isso agora Porque eu liguei a câmera Se derrata aí Filma meu irmão Que tá dormindo ainda Essa é a vida na real E o meu fotógrafo Conhece? Deixa eu dar uma diminuída aqui Pra provar que o batom não sai E a gente vai A gente vai a pé, né? É, exatamente Vamos a pé Porque o parque é do lado de casa Então Estamos indo a pé O cabelo já tá todo cagado Tá tudo bem Lá, lá Aqui é na Real Brasil Olha aqui Tô filmando a pia, né? É a minha roupa Mas tudo bem Tem que focar mais aqui Assim, ó Daqui pra cima É só não levantar as mãos, então Tá Aí aperta o vermelhinho Já está gravando Já tá? Tá focado? Tá focadíssimo Eu queria dar uma volta Mas se eu der uma volta aqui Em cima Eu vou cair Vai um pouco mais pra trás Deixa eu descer daqui Daí eu dou uma volta Aí Aí, tem que ser aí Aí, pronto Tá, tá bem Tá bem Tá bem Tá bem Tá enquadradinho Não, do outro lado vai ficar melhor Tá bom? Tá ruim? Vai de novo Gente, cheguei em casa Fiz as fotos Tô com o look ainda das últimas fotos E é a mesma bota, tá gente? Em todas as fotos é a mesma bota Porque blogueira pobre é assim, meu amor Compre uma bota em duas vezes no cartão Riachuelo E aí tem que usar a mesma bota em todos os looks Porque é a que tem pra hoje, entendeu? Então deixa eu me trocar rapidinho aqui pra almoçar Que meus pais já tão tipo Ah! A gente demorou um pouquinho mais do que previsto nas fotos Filmar na real Vamos filmar na real Ó Aqui o cenário da gravação Que vocês já conhecem, né? Meu quartinho A câmera pega até aqui, mais ou menos Mas olha ali embaixo como é que tá Cheio de fio Ali embaixo tá aquela zona Aqui, ó Juntei um monte de caderno Minha cama, então, ó Tá bom até a coruja Olha isso daqui Isso é vida de blogueira na real, meu amor Aí aqui, ó Eu posiciono a softbox Tão vendo? Aqui de frente para mim A câmera fica aqui no tripé Aí a câmera fica aqui O visor, ela vira, ó Tá vendo? Eu só não vou virar porque assim que eu fizer isso Ela liga automaticamente Então eu vou fazer isso só na hora que eu for gravar mesmo A gente tá vendo as perguntas aqui na internet, né, Vini? É isso aí Então já tá tudo pronto aqui Vamos gravar? Vamos Bora Então vamos Terminei de filmar com meu irmão Agora eu tô guardando as coisinhas aqui A softbox eu não tenho muito o que fazer com ela Porque ela fica no meu quarto mesmo Então, ó Eu só Deixo ela ajeitadinha assim Parecendo um guarda-chuvinha E deixo aqui no cantinho do quarto Tão vendo? Ela fica pequenininha assim Aí dá pra regular aqui Pra deixar mais alto, mais baixo e tal Aí eu deixo ela assim no cantinho Aí ó, deixa eu mostrar pra vocês Aqui tava a malinha que eu levei pra lá Aí aqui os looks Eu tinha os looks que eu já tinha separado Umas outras coisas que eu acabei não usando Tipo um sapato aqui que eu não gostei Esse produto aqui Que eu não tiro da minha bolsa Que, gente, pra fazer look penteado Arrumar fiozinho solto Cara, melhor coisa E agora eu vou trocar de roupa Me arrumar rapidinho Que eu tenho um aniversário pra ir E depois quando eu chegar em casa mais tarde Eu tenho que editar vídeo Tenho que editar as fotos E tenho que fazer aquele post Que eu não terminei ontem à noite Hoje é uma hora da manhã Do sábado pra domingo Como vocês podem ver Eu ainda estou gripada Na galera aqui em casa Juntando e tal E eu tava com eles Que são meus amigos da família Meus primos Tava jantando Mas Sabe quando dá aquele peso na consciência De que você tem um monte de trabalho pra fazer? Então Eu tava jantando com eles Mas agora eu vim pro computador E eu tava editando E separando as fotos Que eu tirei hoje no parque Gente, tem muitas fotos bonitas Sério Gente, olha que beauty foi essa foto Eu tô muito apaixonada por ela Olha Muitas fotos bonitas Que eu amei Eu no mato Morrendo de medo Ai gente Tem muita foto linda Sério Tô apaixonada Eu tava gravando um vídeo Sobre dicas pra evitar freeze E tal E a primeira parte Eu descobri que não gravou Então tipo Amanhã eu vou ter que lavar o cabelo de novo Porque não vai exatamente ruim Porque hoje Como eu fui Pro parque Fiquei trocando de roupa Fiquei jogando cabelo Pra um lado Pro outro Pra tirar foto E tal Meu cabelo acabou Ficando muito bagunçado E eu acabei suando De ficar saindo Pra trocar de roupa Fazer foto E tal Então eu já ia ter que lavar o cabelo amanhã De qualquer jeito Então amanhã tem mais um vídeo Para fazer Não estava nos meus planos Porque eu tinha Muito mais coisa Pra fazer Mas tudo bem Gente, isso é a vida Faz parte Se eu vou ter que lavar o cabelo mesmo Então a gente filma Eu vou tirar essa maquiagem Que é a mesma que eu estou desde manhã Pra fazer as fotos Tá toda cagada já Já saiu o base aqui de todo o nariz Porque eu tava soando Vou tirar a maquiagem Tomar um banho Vou dormir Quem disse que eu consegui dormir? Não, gente Um trabalho pra fazer Eu acho difícil dormir Comecei a fazer as montagens Do post Sobre os cômodos Então deixa eu mostrar pra vocês É muito fácil de fazer montagem Pro blog nesse site Eu sempre faço aqui E aí, ó Por exemplo Essa montagem já tá pronta Eu só vim aqui salvar Eu vou terminar de fazer As montagens aqui Pra poder dormir finalmente Porque já são duas horas da manhã E amanhã eu tenho mais coisa ainda Pra fazer Então Deixa eu terminar aqui Good morning, people Ai, hoje eu dei uma enroladinha na cama Que tá aquele frio, né, querida Quem quer sair da cama desse jeito Ó, minha cama tá lá Até agora Me chamando Falando, volta Volta Sinto tua falta Não posso Tem que trabalhar Hoje eu vou ter que lavar o cabelo de novo Ele acordou assim Ele tá bagunçadinho, óbvio Mas Ai, gente Posso falar? Eu amo meu cabelo assim Na verdade eu amo meu cabelo de qualquer jeito Então, tipo, hoje ele não tá dos dias mais definidos Mas Eu amo meu cabelo assim também Eu não lavaria ele hoje Eu deixaria ele assim Porque pra mim Ele tá lindo Mas Eu tenho que gravar a primeira parte do vídeo Que Por algum motivo a câmera não gravou, né Então Eu vou fazer isso Vou começar a gravar Aí depois eu volto aqui Arrumo o quarto E faço as outras coisinhas do blog Que eu tenho pra fazer e mostro pra vocês Mari tá pelada Não, Mari não tá pelada Mari tá de toalha Porque Mari acabou de sair do banho Que você tava gravando Então, ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu deixo o tripé aqui Com a câmera posicionada Ali do meu espelho A iluminação aqui é muito boa Então é super tranquilo Aí olha que bagunça O potinho que eu usei No óleo de coco Entendo Minha toca térmica O meu low pull Aquele dia ainda viu o extrato que acabou Quando eu fiz esse vídeo E agora eu vou finalizar o cabelo Acho que essa parte eu não vou filmar Porque eu já tinha filmado E eu vou finalizar exatamente da mesma maneira Que eu fiz no outro vídeo Então acho que vai ficar assim Aí eu vou me trocar E vou arrumar o banheiro Que está uma zona E todo molhado Porque eu tinha que sair Toda hora do chuveiro Vim pra cá Gravar Depois voltava pro chuveiro Vim gravar Voltava pro chuveiro E o chão Todo molhado Aqui o chão Todo cheio de cabelo Minha mãe vai me matar Eu praticamente trabalhei o domingo inteiro Eu fui só almoçar com a minha mãe no shopping E ela foi escolher o presente de dia das mães dela Sim, gente Minha família é louca Minha mãe escolhe o presente de dia das mães Aí depois Eu fiquei fazendo post Fiquei editando foto Das fotos Do ensaio que eu mostrei pra vocês Pra poder botar no Instagram E fazer post, etc Fiquei respondendo e-mail E eu respondi alguns comentários Mas não todos Eu tinha mais muita coisa pra fazer, gente Mas muito, 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 muito Só que é o seguinte Eu não aguento mais Eu não aguento mais Sabe quando você não aguenta mais? Gente, sou eu nesse momento Sabe quando você não para o final de semana Pra, sei lá, deitar e assistir um pouco da tua série preferida? Pois é, esse foi o meu final de semana Eu não fiz isso, entendeu? Então agora O que que eu vou fazer é Eu peguei a minha agendinha De Coruja Fox Eu anotei todos os compromissos Que faltaram fazer Posts que eu tenho que escrever Vídeos a editar E etc, etc, etc Eu escrevi tudo na minha agenda Porque eu não vivo sem agenda Deixei ela aqui do ladinho da minha cama Mas agora Eu peguei o meu fonezinho de ouvido Eu vou enfiar ele na orelha Vou ligar no Netflix Botar no episódio de Gossip Girl E eu vou assistir pelo menos um episódio Um Eu duvido Que eu consiga ficar parada Até o final do dia Sem fazer mais nada de blog Eu duvido Mas Vamos ver, né? E vamos ver Se eu fizer mais alguma coisa do blog Eu mostro aqui pra vocês Tenho quase certeza que eu vou fazer Não consigo parar aqui Gente, eu tava aqui vendo minha série Mas cansei Vocês ficam de mal dos personagens? Eu fico sempre de mal com os personagens Das séries que eu acompanho Eu fico olhando e fico tipo Não, idiota Você não tinha que ficar com essa Você tinha que ficar com a outra Você é burro Você não tá enxergando? Aí eu fico de mal Eu não quero mais ver Aí o que eu tô fazendo? Tô aproveitando as minhas últimas horinhas Do sábado Pra responder comentários E é isso então, amores Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar o meu final de semana Minha rotina durante a semana Mudou um pouquinho também Se vocês quiserem Eu posso fazer vídeo sobre isso também Agora eu tô tendo mais compromissos Com o blog e tal E isso tá super legal Então se vocês quiserem Eu vou filmando E não esquece de me deixar Aquele joinha De se inscrever aqui embaixo No canal Caso você tenha curtido E eu espero muito Que vocês tenham gostado De me acompanhar Eu adorei mostrar O meu final de semana pra vocês E um beijo enorme pra vocês, amores Fiquem com Deus E até a próxima Tchau